E fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, eu sou o Shell pra quem tá chegando aí pela primeira vez sejam todos bem-vindos ao meu canal vamos dar sequência então aos vídeos que eu falei que ia fazer sobre o basicão de Smokes ali uma Flash, uma Molotov ou outra então, sem enrolação já vamos direto ao ponto vamos lá galera, aproveitando que eu tô de TR já vou começar por aqui então eu vou ensinar pra vocês 3 Smokes que vocês fazem do mesmo pixel aqui, então bora lá a primeira é a da janela essa é essencial, todo mundo precisa saber, porque dependendo do respaldo que você tiver, você já faz direto e galera já vai dominar meio, então bora lá pra Smokes Janela, você vai pegar aqui pega a reta dessa grade aqui sobe até o teto mais ou menos aqui assim, vai depender do tamanho da sua milha, sempre falo isso que pode mudar um pouquinho o pixel ou outro aí você segura D e dá Jumpthrow deixa eu só executar minha bind de Jump tem vídeo no canal tem vídeo no canal da minha config de treino aqui também então bora lá na reta da grade aqui no telhadinho da porta aqui segura o D e Jumpthrow anda um pouquinho e Jumpthrow né ó show é praticamente quase igual a do do CSGO no CSGO também eu fazia por aqui também a segunda smoke eu vou fazer aqui do do meio vou fazer pro L mesmo pixel então você faz aqui vai fazer uma liga rápida por exemplo então você pede um drop do My Smoke o seu parceiro deixa aqui no seu pé você vai fazer a da janela e do L é facinho você pega essa reta aqui com a reta desse telhadinho aqui ó então mais ou menos aqui vai ser Jumpthrow também essa é fácil ela vai cair direto aqui no L então você vai chegar no meio vai tá assim feito galera pra última smoke também do mesmo pixel é smoke na liga que você então vai ter essa variação de poder fazer uma rápida liga ou uma rápida L então vamos lá na liga você vai encostar aqui também tá vendo aqui o desenho do tapete que tem esse tipo uma escadinha né você mira mais ou menos aqui nesse segundo degrauzinho aqui ó e Jumpthrow também tampa a liga inteira só lembrando né lembra aqui no CS2 você atirar a smoke perfeito galera bora então pra próximo pro próximo pixel pros próximos lugares galera eu tô aqui na B na B também tem algumas smokes aqui praticamente geralmente a gente vai smoke a todos os lugares lembrando que eu tô ensinando só assim as mais básicas sabe que dá pra fazer assim o vamos dizer assim o feijão com arroz né que é o mais importante também né geralmente a galera que vai fazer algo mais elaborado umas smokes de uns pixels diferentes é a galera geralmente é a galera profissional galera de time então o que eu tô ensinando aqui que é o básico né básico intermediário vamos dizer assim então vamos lá a primeira essa aqui eu acredito que todo mundo conheça da janela né do mercado você encostou aqui nessa aqui aqui no cantinho vem aqui mira aqui no topo dessa torre aqui na construção e jumpthrow lá por cima ela tá até fechada aqui ó ó perfeitinha tampa até a saída aqui a smoke do CS2 tá abrindo bastante a segunda smoke que eu vou ensinar é as próximas né são aqui do L então a primeira é da direita ali do L você vai encostar aqui no meio da janela olha pra cima na quina aqui do telhadinho junta aqui só vem um pouquinho pro lado e só joga joga com o botão esquerdo mesmo não precisa dar jumpthrow ela vai cair aqui perfeitinho na direita e vai tampar tudo e a outra é do lado esquerdo do lado esquerdo eu costumo fazer aqui eu subo nesses esses lixos aqui encosto aqui nessa madeira aí tá vendo essa antena pega o meio da antena sobe reto aqui né e mira nesse fio na reta da antena com o fio aqui meu tá um pouquinho torto mas acho que vai tô sem aquele aquela mira aquela bind da mira olha lá foi vai ficar aqui aqui e aqui assim mais ou menos então daí você vem você pode entrar e ou mola a van e cai pela janela você pode mola a porta ali também mola pode mola aqui o sol na hora que vocês fizerem smoke e forem entrar também você pode fazer essa bug vamos ver se for surtar aqui no cantinho você vem correndo joga ela cai ali se você quiser parar dá pra parar e fazer também você mira aqui nessa manchinha aqui opa na mancha de baixo e aqui nessa mancha de baixo e ela cai perfeitinha tem mais uma smoke que eu quero passar aqui pra vocês que é a smoke ali do forest né então eu vou encostar aqui nessa madeira aqui nessa viga eu não sei e tá vendo essa pontinha aqui ó você mira um pouquinho pro lado só e faz ali então é uma variação da tática também que você pode fazer feito galera bora então ali pro ar fazer umas smokezinhas lá galera estamos aqui no ar agora vamos começar as smokes daqui como eu tô aqui perto vamos fazer aqui da smoke do CT já do CT eu faço geralmente daqui galera tem a galera faz de outros lugares também mas eu prefiro daqui já tô acostumado é o mesmo que fica boa então geralmente eu não mudo não então eu encosto aqui na grade venho aqui na ponta aqui dessa madeira a minha mira tá vendo a parte esquerda da mira ficou em cima da madeira ali e daí eu vou ver que vai cegar tudo aqui que cegar não que vai esmocar tudo olha aí tá muito boa essa smoke dando sequência vocês vão precisar também de uma cabecinha e uma jungle né a cabecinha você vai subir aqui esse degrau sobe o degrau mira aqui ó tá vendo essa parte aqui sobe um pouquinho e só joga com o botão esquerdo também é o mesmo pixel que era no CSGO continuando agora smoke jungle smoke jungle dá pra você fazer daqui ó você encosta nesse pilar do meio aí tá vendo essa construção aqui você mira um pouquinho na esquerda dela aqui ó e só joga com o botão esquerdo também feito galera continuando aqui em cima ou o cara que fez a smoke da jungle ou que fez o cabecinha dá pra fazer também uma molotov ali no sanduíche que é aqui ó bem tranquilo também de fazer você encosta aqui no meio fica metade metade né aí você vai pegar aqui essa referência aqui tá vendo tem uma sujeirinha aqui ó você mira nela e joga com o botão esquerdo ó certinho beleza galera top demais entrando aqui né lembrando que vai tá tudo desmocado também tem essa molotov que dá pra você fazer aqui e cai aqui na areia se caso você tiver seu time parar trocar tiro e começarem a acabar se quer desmocar CT de novo aqui da caverna você pode fazer aqui ó então você mira aqui do lado dessa janela e solta encostado ali na encostado ali na cabecinha olha aí daqui também você tem essa smoke aqui ó que ela vai cair aqui na jungle tá vendo você vem daqui e pega esse pixel aqui ó bem no meio aqui bem tranquilo também show de bola galera tem uma flash no meio também eu esqueci de falar quando eu tava falando ali das smokes no meio que você faz daqui ó então você fez as smokes no meio vai dominar meio você chega aqui na frente aqui do da porta da da tv e mira aqui aí você corre e jump throw ela vai estourar mais ou menos aqui e vai cegar todo mundo bom galera por último quero passar pra vocês uma smoke só que é de ct geralmente de retake né galera que vai vir aqui da retake pra tem a possibilidade de fazer uma smoke ali no palácio né então você tá vindo aqui saiu do mercado encostou aqui encosta aqui na pontinha dessa janela aqui e jump throw ela vai cair na porta do palácio certinho e vai ajudar bastante você por exemplo os caras plantaram sempre tem um palácio fazendo uma baguncinha né então isso vai ajudar bastante você olha lá tampa tudo vai ajudar você ganhar tempo e às vezes até o round né que essa é a intenção galera no mais é isso essas são as coisas básicas são as coisas básicas aqui da mire smoke básica e tal mais pra frente trago o vídeo falando de algumas coisas assim vamos dizer assim mais avançadas algumas jogadas assim mas esse é o feijão com arroz que todo mundo tem que saber e se vocês gostaram deixa o like aí comenta se inscrevam no canal e até a próxima galera muito obrigado tchau tchau